Há quase três anos morando em São Paulo, Los Porongas se prepara para o lançamento do aguardado segundo álbum no segundo semestre desse ano. Enquanto isso, vamos curtir Come Together por Los Porongas. CIDADE NO BRASIL 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 Aqui de Uberlândia, pra gente foi muito bom, assim, e os shows em Uberlândia são sempre muito energéticos, assim, não sei o que é que tem nessa cidade, cara, que todo show aqui é bom demais. Gente inteligente. Porque o Porcos Borboletas, quando foi pro Acre, voltou de lá, velho, foi o melhor show que a gente fez na nossa vida, mas como assim? E a gente sente a mesma coisa aqui, é uma via de mão dupla mesmo. Vida longa essa parceria, sejam sempre bem-vindos, obrigada. Obrigado, obrigado a vocês. Valeu mesmo, calaça. Gostou? Quer mais? Sábado que vem teremos a banda Cambai de Araraquara, com uma porção de samba rock pra nós, aqui no Festival Arte na Praça, pela TV Universitária. Até lá! Música 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 Música